Mas importante, na última terça-feira, senhora presidente, deveria ter havido um encontro entre a presidenta Dilma e o presidente Hugo Chávez da Venezuela. O encontro estava marcado, nós teríamos uma reunião de trabalho ao meio-dia, mas o presidente Chávez, por um problema de saúde no joelho, não pôde se deslocar até o Brasil. Esse encontro ficou para acontecer a partir de junho aqui no Brasil e, posteriormente, a presidenta Dilma irá à Venezuela. Mas, independente de não ter havido um encontro, eu promovi um encontro do embaixador Maximilian Sanches, embaixador da Venezuela no Brasil, com o governador Zé Anchieta, com a minha presença, com o deputado Rodrigo Juca, com o secretário de Relações Exteriores do governo de Roraima, o Sérgio Pilon, e nós tratamos de uma pauta de assuntos importantíssimos que devem continuar no debate entre a presidenta Dilma e o presidente Chávez. Esses dez pontos foram elencados em conjunto com o embaixador da Venezuela e foram repassados. E nós conseguimos avançar em questões importantes. Gostaria de registrar aqui alguns desses pontos e pedir a transcrição dos dez pontos para que constem da ata dessa sessão. O primeiro deles é a ampliação da cooperação entre o Brasil e a Venezuela na área de insumos agrícolas, muito importante para o nosso Estado. Depois, a aliança estratégica envolvendo o Brasil e a Venezuela no desenvolvimento de projetos industriais e água industriais, principalmente no corredor da Amazônia Ocidental. Tratamos das questões burocráticas, que é as licenças sanitárias e fitossanitárias, bem como as licenças para exportação e guia de exportação de madeira, sejam facilitadas por parte da Venezuela, porque nós temos ainda uma burocracia que tem criado dificuldade para os empresários de Roraima. Tratamos da infraestrutura fronteiriça, tratando da condição de melhorar a prestação de serviço na unidade armazenadora de Santa Helena de Uairém, na Venezuela.